Agora falando em defensivos, de 2019 para cá foram autorizados várias moléculas novas, né? E aí também saiu na grande mídia que abriram a porteira dos defensivos. E na verdade foi uma atualização, moléculas mais modernas, né? Menos prejudiciais. Isso. Na verdade, assim, o processo sempre foi muito moroso. Até por questões polêmicas também, acredito, de mídia para não ter muito problema. E essa liberação foi essencial acontecer. E eu acho que tem que continuar acontecendo, inclusive, porque o agro precisa se modernizar. Por que a comunicação evolui tanto? Por que a inovação, a tecnologia, os celulares, tudo evolui muito rápido e as pessoas vão acompanhando aquela evolução? Quem imaginou que hoje nós viveríamos com WhatsApp? Hoje quem se imagina sem WhatsApp, por exemplo? Então, tudo evolui muito rápido. Por que na agricultura tem que ser diferente? Por que as pessoas, ao invés de acharem que a agricultura pode se desenvolver, pode se modernizar com novos produtos, novas moléculas, inclusive biológicos? Não, tem que voltar lá na época que o boi arava a terra. Então, é isso que querem, entendeu? E o agricultor, falo agora como agricultora, como filha de produtor rural que investiu em tecnologia a vida inteira. É muita inovação que tem dentro de uma lavoura hoje no Brasil. Então, assim, a agricultura de precisão, ela permita que tu coloque, tu pulverize só em áreas que realmente precisam, para não ter desperdício, para não colocar no mesmo lugar mais do que deveria. A tecnologia está à disposição, a nossa geração está levando opções diferentes para a produção. A questão do consumo da água, racionado também, é pensado só na época que precisa, no horário que precisa, se precisa, conversar com o solo, conversar com a planta. As pessoas querem que a gente modernize e, ao mesmo tempo, continue sem fazer com que as coisas andem de uma forma diferente.